Fala galera, mais um vídeo aqui para o canal, estamos aqui hoje com o Sandero RS e vamos pegar um pouco de estrada para dar uma esquentada no motor dele, e é isso aí, vamos lá e vamos lá a faixa da direita é mais rápida que a da esquerda top monstro, carro é monstro e 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